Ontem fomos no show de abertura da Esfera de Las Vegas E não é um painel de LED gigante, são várias dessas bolinhas que compõem o globo todo Mas partiu que o show já vai começar Pra quem não sabe era o show do YouTube e chegando lá já era tudo muito tecnológico Pra comprar sua bebida era você mesmo que pegava e colocava nessa maquininha Era só pagar e levar E quando entramos já demos de cara com esse domo incrível Sentamos no nosso lugarzinho que tava perfeito e o show começou Na primeira música eles foram explodindo a parede pra revelar a tecnologia que tava por trás desse telão E a impressão que dava era que a gente tava vendo um clipe ser editado em tempo real Então já sabe, marca aí quem você levaria nesse show Obrigado 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 Obrigado